Fala, galera! Tá começando mais um TBT, BBB! E hoje eu tô com um cara aqui que, desde que entrou no paredão, eu tinha certeza que ia sair. Que isso, Bruno? Que isso? Como é que tu fala isso? Que isso, cara? Na frente do convidado. Ué, gente, claro que eu sabia que o Lucas ia sentar do lado da Eslô na hora do discurso do Tadeu. Ele ainda botou a camisa rosa, pô, aí não tem jeito. É a maldição do BBB 22. Realmente, eu vou ter que concordar com você, porque, né, a situação fica complicada. Ele que entrou na faculdade de Medicina já de olho nas amostras grátis e conquistou o Brasil e o leste europeu com sua piscadinha. Seja bem-vindo, Lucas Bisoli! Chique! Olha, Lucas, a gente vai começar aqui batendo um papo de ex pra ex. Pode entrar. Vamos lá, que poxa! Muito legal, Triton. É brincadeira, é brincadeira. Ninguém vai entrar. Mas não é isso, não. A gente vai falar de ex pra ex, porque eu também sou ex-BBB, que nem você. Então, agora, a gente vai rever alguns momentos da casa e vamos debater sobre ele. Quando implicam comigo, só porque eu fico de sunga. Sim, ele também foi cafajeste, né? Quem? Ele, muito. Ele foi certo, não. Ele falou comigo sobre isso. É, porque a gente tá boando, por isso que eu falei. Não é certo, não. Então, dois, três dias, a gente tá boando. Vai baixo. Ah, falo mesmo. É mentira? E ele parece ser uma pessoa que adora que as pessoas alimentem o egg dele. É, cara! Desses... desses héteros que ficam assim. Eu ia falar, cara. Fica de sunga na festa. Mas ele foi... Aham. Ai! Ai, amiga, a gente tá acabando com teu namorado. Tem que ver a show, tem que ver. Mesmo assim, ela resistiu e não foi influenciada pelas amigas. Você se incomoda de alguém que fica de sunga o dia inteiro na clara, assim? Ou você acha normal? Pô, eu não moro numa casa que tem piscina e sol o tempo inteiro pra alguém ficar de sunga, né? Mas você... No trabalho, se as pessoas começarem a usar sunga no Projac, vai ficar meio estranho. Ah, mas lá é um calor, pô. Ele ficou usando no Projac. Mas ele tava morando no Projac. Ah... Casa com piscina, respeita as sungas. Você sempre foi de usar sunga, assim, o tempo todo? Sim, em casa, normalmente eu fico de sunga. Em casa? É, pô. Pô, eu tava te defendendo, cara. Mas você mora em casa com piscina e tal? Não, não. Oi? Casa de bobeira mesmo. De sunga? Mas de cueca. Ah, tá, de cueca. Ah, de cueca. Mas de sunga ficou de sunga molhada há muito tempo, não, porque não faz bem, não. É. Comprar um monte de pomada. O que que acontece? Ali no... Eu falo por experiência. É porque ali no início, você fica muito sem jeito pra trocar de sunga. Falei, ah, vou ficar de sunga de praia mesmo e tá de boa. Ah, de dor. Mas depois eu peguei o jeito, depois eu peguei o jeito e mantive a sunga. Tu não queria pagar um pintinho ali de bobeira? Mas pagou um pintinho? Não sei. Eu também não sei. Espero que não. Eu paguei vários, não pintinhos. Pintinhos. Vamos pra próxima situação. Quando o restaurante é self-service, sem balanço. Tá acabando o presunto e o queijo. Ele come seis horas por dia, dez fatias de queijo por dia. Lógico que vai acabar. Já acabou o queijo prato? Uhum. Por isso que eu não tô comendo desse aqui. Acabou. Acabou, esse aqui é o último. Esse aqui é o último. É chocante, tá? Porque hoje é segunda-feira. Já dois potões de queijo assim. Mano, passaram três dias, vale três dias. Entendeu agora por que eu não quis usar? Tu não pode deixar de comer um presunto, porque outra pessoa come dez pedaços de presunto. Uma repensão dele é o almoço, a cropioca e a granola. Ele não divide essa p*** no dia inteiro. Ele faz tudo ao mesmo tempo. É lógico que vai acabar. Ele faz isso três, quatro vezes por dia. Sério, e eu falei que eu jamais brigaria por comida. Só que, né, é um bagulho que me incomoda. Ah, gente, o varão da fominha. Deixa ele. Então, mas você acha que faltou alguma coisa? Faltou um bom senso? Pô, então, é porque na hora de eles fazerem o almoço, eles faziam muito pouca carne. Então, assim, a fome é vinha, era inevitável. Eles cutucaram a onça com vara curta. Ah... Pra fome, Bruno. Normal, né? É porque eu saí da segunda semana da xepa. A segunda semana da xepa foi brabo, irmão. Mas quando você abria a geladeira, pegava alguma coisa, você pensava, pô, será que vão ficar putz comigo? Não, porque tinha muito. Não falta comida no VIP. O VIP é muito bom. Pô, então é tudo fiscal de... É, e tem outras opções também lá pra você comer, cara. É de boa. Fiscal de alimentação. Você teve algum fiscal na sua edição que ficava... Não, não. Só fiscal de bota? É. Ih, fui citar a bota, hein? Mas você tinha um fiscal que era o fiscal mais fiscal de todos, que era o pai dela. Papito, imagina você entrar com o pai. Oi. Não, eu ficava muito no tá com tudo, né? Que na minha época era tá com tudo, tá com nada. Tinha a prova da comida. E eu ficava muito no tá com tudo, porque eu ganhava várias provas da comida e era muito líder. Não tinha muito isso. Você não tá com nada também, acho que o pessoal te dava o tá com tudo, porque você não tá com nada... Eu ficava muito de boa. Amigo, se tu deixar, eu como todo dia arroz, com feijão e banana. Aí, na época, eu comia arroz, com feijão e goiabada. É, aí eu dissei aqui o que a produção sofre, porque ela grita, eu não aguento mais! Que mentira! Gente, vocês têm que ver. Olha, ela só ensaia depois de jantar. Ela não repete comida. Gente... Vamos pra próxima situação. Cara, isso é mentira. Quando eu quero evitar um assunto, mas acontece que ela é o assunto. Eu falo na sua frente e por trás de você, que eu te acho muito forte. E desde a nossa conversa, independente de Lucas ou não, era muito eu e você. Então não foi falta, não foi afastamento, foi natural. Acho que isso aconteceu e tudo bem. Eu não acho que foi natural. Acho que realmente você ficou me evitando. Eu não evitei. E se evitar também foi, eu não ligo. Mas eu estou esclarecendo, eu não evitei. Eu acho que foi natural. Assim como eu achei isso. Estou falando que foi, porque de verdade foi isso, tá? Se você está no seu coração, agora eu estou falando que não foi. Entendeu? Eu sei que eu estou bem assim. Se algum momento quiser chegar para você e falar, não, bora tentar conversar, bora se aproximar, isso vai rolar. Mas nesse momento eu estou confortável, talvez, porque eu não esteja entendendo um pouco o que eu estou sentindo em relação a você. Cara... Gente, o melhor é a DR rolando e ele malhando lá do lado. Mas você estava disfarçando ou você não estava captando mesmo? Ah, não, eu entendi. Mas aí é a discussão dela. Ele estava escutando, mas cara, pô... É a discussão delas, não vou me metendo. E você achou que ele estava certo? Eu acho que estava cada um me expondo... Do ponto de vista. Do ponto de vista, exatamente. Numa grande briga passivo-agressiva. Você não ficou nem um pouco sem graça, assim, tipo... Não, eu achei engraçado. Eu estava se achando lá, né? Não, eu achei engraçado. Não, eu acho que não. Ah, todos me querem! Fiscadas! Não, eu acho que não. Não, foi porque não ia sair da academia, né? Treino! Bora, Graciane! Fazer um... É um estrompo. Você lida bem, assim, porque atualmente sabe que o Brasil inteiro está te disputando. Você está assim, né? Você sabe, a gente todo mundo lê as notícias, né? De fofoca. Está rolando uma disputa. Como que você continua na academia ou você dá uma disfarçada, vai para outro lugar? Eu não entendi a sua pergunta. Tentou puxar um gancho, fez o menor sentido. Eu vou falar que eu continuo na academia, eu adoro uma briga. Mesmo que o tema seja você. Principalmente se o tema for eu, aí eu entro. Não sei como é que você conseguiu não entrar no meio, gente. Não, porque é difícil também chegar e falar, não, olha só, eu quis ficar com ela sim, não quis ficar com você. Ou não, eu estou aqui só, pô, ensabuando as duas porque eu ainda não decidi. Não, pô, acho assim, a relação ali do sabão é que a Nath pediu ajuda e eu ajudei ela. Acho que eu não vi nada assim, nas costas, não foi nada... Claro, vou negar? Eu, hein? Não estou fazendo nada. Bom, Lucas, você sabe que sua participação rendeu memes no BBB. E a galera aqui adora postar meme no Twitter, o pessoal zoa. E o que acontece no Big Brother, a galera está comentando. Então bora ver o que o povo do Twitter falou sobre você. É o nosso Comenta Galera! O Lucas brincou, piscou, piscou mais um pouco, casou, alucinou na resistência, foi líder, aproveitou o VIP e o BBB, barão da piscadinha para sempre em nossos corações. Ah, é irado, é irado. Assim, a saída, como eu tenho falado, essa troca, esse carinho de todo mundo comigo foi incrível. Eu ter conseguido fechar todas essas relações lá dentro, que eles vão saindo um por um, acredito que aqui é um mundo novo. Estou muito feliz, muito grato. Scooby se acha próximo do Lucas porque foi padrinho de casamento de mentira. Mas aí é que a gente tem um pouco. Olha aqui, close na aliança, por favor. Fecha aí, olha aí, que de mentira. Quem falou que é de mentira? Ei, ei, ei. Subestimaram o teu casamento. Também estou achando. O casamento deles é verdadeiro. E a sua relação com Scooby foi verdadeira mesmo de padrinho? Não, então, gosto muito do Scooby, mas ele é muito mais próximo da Islú. Tá, mas aí ele vai ter que ser padrinho do casamento de vocês, cara. Pô, está tudo bem. É. Ele é 10. Não fiquem tristes pelo nosso barão da piscadinha. Pensem que amanhã ele vai ser feliz comendo tudo no café da manhã com a Ana Maria. Olha aí, o Paiva mandou. Tem razão. É verdade, estava delicioso. Meu Deus do céu. Comeu um pouquinho de café. Saída cheia para o VIP, do VIP para a Ana Maria Braga. O que estava mais gostoso? O ovo. O ovo? Ah, gosto muito. Ele estava com saudade. E a granola? Alavante. Não que ninguém, pô, não pode comer isso, pô, chatão. Cara, o café daquele tamanho, depois de tanto tempo do Big Brother, ele... O ovo. O ovo. O ovinho, pô. O ovinho igual de hotel. Olha, o Red Cass falou, você não pode eliminar sungas, porque sungas não é um homem. Sungas é uma ideia. E ideias não tem porcentagem no GXU. Yes. Pô, sungas. Então, quando o Tadeu me chamou lá para a gente ter uma conversa, ele falou, valeu, sungas. Não entendi nada. Cara, sungas é muito bom. Fui ver aqui fora, tipo... Sungas é o melhor apelido do Brasil. Cara, foi muito incrível, assim. Você tem uma cor preferida de sungas? Não, prexinha básica. Sunga branca. Por que não suja. Sabe que a tua mãe, tua mãe... Você ouviu por quê? Por que não suja? Ele podia ficar reutilizado. É, porque... Freda. Nem tinha comida para isso lá, gente. Achei que era brava. O senhor estava só o pó. Ah, não ia ser o quê? Fredinha. Não, era um... Não dava nem minutinha. Vamos lá. A Sofia Santino também está acompanhando o BBB e mandou um alô para a gente. Bora ver. Depois de uma prova do Líder cheia de perrengue, com vento, frio, água, o Big Boy resolveu dar uma aliviadinha, né? Com uma prova do Líder Vick. A família Vick chegou para cuidar dos brothers com toda a sua tradição quando o assunto é alívio, né? Vou até deixar meus vicks aqui, bonitinhos. É, a maninha sempre dizia, né? Não vai pegar friagem, menina. Aí, arrebenta a garganta cantando e, para piorar, depois ainda vai para a piscina na friagem. Ai, 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 hein? Ó, pelo menos depois da prova do Líder rolou um kitzinho de Vick, né? Para o pessoal daquela casa se cuidar. E aqui fora chegou um novo integrante da família, o Vick Pirena Gripe Set. Alívio 7 em 1 contra os sintomas da gripe e, tipo assim, a gente que é brasileiro, todo dia é um 7 em 1 diferente, né? A gente sabe disso, então, estamos precisando. Nossa, tubo dos de garganta. Ficando gripado, né? Aí, produção, cadê? Médicos do BBB? Receitinha para o Líder, hein? E, ó lá, isso aí fica ainda não da jeito, não. E esse é outro sintoma aí? Será que entra no site em 1? Melhor deixar quieto, né? Valeu, Vick! A família que cuida da sua e também do BBB. Obrigada, Sofia. Um beijo grande para você, viu? Ai, gente, o nosso TBT está acabando. Nosso barão da piscadinha, da roubadinha, da devolvidinha, da tuinha, da eslozinha. Da eslozinha, da sunguinha. Estamos juntíssimos. Parabéns pela sua trajetória. Foi demais. Parabéns pela sua participação no programa. Que bom que você curtiu muito. E essas sungas são presentes para você. Obrigado. Ele não vai querer, ele já gongou no início do programa, tá? Ele já falou, esse aqui eu não gostei, não. Essa eu vou dar para o Bruno. Boa, Lucas! Eu estou precisando mesmo. Estou precisando mesmo, porque a minha está frouxa para a Dedéu. Mas, ó... Ah, emagreceu. Mas aquelas ali são bem fininhas, são sexys. Mas eu não sei se vai caber aqui. Ah, entendi. Muita coisa para guardar na sunga. Ok. Acho que pode ser que fique sobrando um pouco. Mas olha, gente, é isso aí. Essa hora a gente fala muita besteira, vocês que se virem na edição. Mas muito obrigado pela companhia de vocês. Quinta que vem tem mais TBT BBB aqui no Humor Multishow, beleza? Exatamente. Até lá tem muito BBB para você curtir na Globo, no Multishow, no Globoplay. Ao vivo, todos os dias. Um beijo grande para vocês. Tchau, gente! Valeu, galera! Até semana que vem. Beijo!